Gente, mais uma ação da Polícia Rodoviária Federal e você confere agora de olho na tela aqui na TVLW. Atenção, atenção! A Polícia Rodoviária Federal reteve nessa quarta-feira 16 toneladas de gesso sem nota fiscal em uma fiscalização na BR-232 em Serra Talhada, no sertão de Pernambuco. Durante a abordagem a um veículo de carga, a equipe solicitou os documentos necessários ao condutor, que entregou uma nota com sinais de recusa após contratos com a editoria da Secretaria da Fazenda. Olha, a mercadoria havia sido carregada em Trindade e tinha como destino Recife. Diante das informações, o veículo e a carga foram encaminhadas a Cefaz para regularização fiscal. Então, está aí a Polícia Rodoviária Federal fazendo mais uma ação e, dessa vez, uma carreta com 16 toneladas de gesso sem nota fiscal. Aí você vê algumas ações que a Polícia Rodoviária Federal faz em todo o Brasil. A gente vê aí as ações e quando a polícia vai, vai em cima e já vai com tudo. É dinheiro, é drogas, é contrabando. São as ações da Polícia Rodoviária Federal. Quem acha que a Polícia Rodoviária Federal só fica ali nos trechos para multar, para parar o carro, para dizer isso, para falar aquilo, está muito enganado. As ações que a Polícia Federal faz, da Polícia Rodoviária Federal, além da boa educação no trânsito, faz também essas apreensões. Infelizmente, foram 16 toneladas de gesso sem nota fiscal. Eu acredito que se tivesse tudo organizado, bonitinho, teria passado, o rapaz teria seguido o caminho da melhor forma possível. Mas tentou usar de esperteza e aí foi pego pela Polícia Rodoviária Federal.